Com direito à provocação, o Vasco é campeão carioca sub-20 em cima do Flamengo. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal. Linda homenagem ao dia das crianças no CT Moacir Barbosa. Portal confirmou o interesse do Vasco no atacante Dudu do Palmeiras no início da temporada 2024. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral. Eu peço, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante. E acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. É claro que eu sei que você, torcedor, já está aí numa agonia, numa ansiedade tremenda em acompanhar os jogos do Vascão. Pena que é só quarta-feira, chega quinta, chega sexta, mas não chega nem a quarta, nem o sábado. Onde acontecerá os jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta contra o São Paulo, em Campinas, no Brinco de Ouro. E no sábado, a grande semifinal, a grande decisão da Copa, semifinal da Copa do Brasil. Jogo que vale aí como uma final. Mas enquanto isso, nós estamos de olho acompanhando as informações do Vasco. E hoje, sabadão movimentado. É claro, o Vasco campeão sub-20. Campeão carioca em cima do Flamengo. A barreira virou baile. E podemos trazer aqui para você um dos destaques importantes. Antes de vir para o treino aqui da seleção brasileira, eu estava assistindo a partida, acompanhando pela Vasco TV. E o Vasco teve ali um excelente, um bom primeiro tempo. Não é à toa que conseguiu abrir o placar. Foi importante, foi intenso no primeiro tempo. Teve muitas oportunidades. Até um gol ali debaixo da área, debaixo do gol. Ali praticamente um passe magistral do JP. Que diga-se de passagem, aí eu vou questionar o técnico Rafael Paiva. O Paiva, está na hora de voltar a relacionar o JP. Muito bem no meio de campo, na armação. Jogando de cabeça erguida. Na criação, nas jogadas. Enfim, o JP muito bem nessa partida hoje. Diante do sub-20. O Vasco foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo colocou mais intensidade na partida. Até porque estava correndo atrás do placar. Vale destacar ali o nigeriano, o Xola. Joga muito. E acabou tendo trabalho para o goleiro Felipe Gabriel. Que também foi destaque. Felipe Gabriel fez defesas importantíssimas. Importante demais. Então nesse resumo, falando aqui desse pós-jogo. De Vasco 1, Flamengo 0. Vasco campeão carioca. Por 1x0 em cima do Flamengo neste sábado. O Léo Jacó foi quem marcou o único gol da partida. E vale destacar que na primeira partida, o Vasco havia vencido por 2x1 o time da Gávea. Destaque para a JP, mais uma vez. E o seguinte, o goleiro Gabriel. Que fez belíssimas, importante defesas nesse partido de hoje. Eu vou trazer aqui a fala do Lucas Eduardo, o capitão sub-20. Que demonstrou muita alegria, muita felicidade. Ao falar ali com a imprensa no final do jogo, ele diz o seguinte. Isso aqui é muito lindo. É muito lindo ser vascaíno. Durante o jogo, a gente se arrepiava. A torcida do Vasco realmente é o 12º jogador. Cara, sensacional. Essa fala do capitão, do Luiz Eduardo. Demonstrando muita personalidade. Alegria, né? É muito importante que, sabe? A gente tinha ali mais de mil espectadores. Torcida do Vasco fez uma linda festa. A barreira virou baile. E é muito legal ver essa identificação. Ver o quanto esses jogadores do sub-20 A gente está tendo essa vascaimidade. Está tendo essa aproximação. Sabe? É muito legal. É muito interessante ver isso. Da provocação sadia que acontece. É do futebol. E um clássico envolvendo o Vasco-Flamengo. Ainda mais numa final sub-20. É interessante. Claro, jamais. A gente não está aqui fazendo nenhuma apologia. A violência. A violência jamais. A gente está aqui enaltecendo. Destacando a festa do torcedor cruzmaltino. Mais de mil espectadores hoje. Ali na social. Motivando. Torcendo. E foi um diferencial para esse jogo. Eu já quero aproveitar e trazer aqui a fala da provocação do Bruno Lopes. Falou o seguinte. Já está ficando normal ganhar deles. Ganhar do Flamengo. Ainda mais aqui em casa. Não tem como. Portanto, completou aí. Bruno Lopes, jogador do sub-20 do Vasco. Isso é interessante. Isso tem que ser um costume. Até porque futuramente esses jogadores vão estar disputando campeonatos. Vão estar disputando títulos. Vão estar ali em campo juntamente com o profissional. E é importante eles entenderem sobre essa tônica. Sobre o que é um clássico. Uma final, por exemplo, entre Vasco e Flamengo. Eu estou acompanhando muita gente falando em relação a essa final de Copa do Brasil. Imagine se de fato for Vasco e Flamengo na final. O futebol agradece. O Maracanã agradece. São Januário agradece. É importante resgatar essa essência do futebol carioca, do futebol brasileiro. Essa rivalidade que existe entre Vasco e Flamengo. Porque torna-se o espetáculo. Torna-se o jogo para dentro de campo. Para o futebol. Isso soma muito. É importante demais. E foi muito bom. Foi um jogo muito bom. Particularmente estava ali de olho no jogo acompanhando esses detalhes. Para trazer de fato esse vídeo da noite como um pós-jogo. Saber de você, torcedor. Qual é a sua análise dessa partida? Você acompanhou o Sub-20 ali? A garotada? A expectativa que o Vasco vem com a base forte? Tem a sua base forte? Tem jogadores ali importantes? Falando em base forte. Quero trazer aqui um destaque também mais uma vez. Você vai acompanhar as imagens. O Vasco realizou hoje no CT Amorce Barbosa. Uma confraternização com os filhos dos atletas e dos funcionários. A gente acompanhou ali a família do Coutinho. O Paulinho com a família também tirando foto. O Verretinho, o Piratinha. O Vitório, cara. O Vitório é uma criança sensacional. E claro, vale enaltecer. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal. Então, quero desejar também você, pai, aos seus filhos, basicamente, um feliz dia das crianças para você. Feliz dia das crianças para todos que estão acompanhando aqui. A criançada que gosta do BTB Sport. A gente tem a Luna, a Giovana, o menino Gui, o Heitor. A criançada que é um destaque no Vasco. O Vasco é diferenciado. A gente vê com o desenvolvimento da tecnologia, da internet. A criançada conhecendo mais a história do Vasco. Se identificando com os jogadores do Vasco. É muito legal. Então, fica aqui os nossos parabéns. E mais uma vez, o Vasco por essa linda homenagem hoje. Junto com os filhos dos jogadores. Também os filhos dos funcionários que estavam ali presentes no CT Moacir Barbosa. Galera, mudando aqui de assunto, trazer uma informação importante. A galera perguntou a respeito disso. Falando dessa informação. Eu vi a informação que o Vasco teve interesse no atacante do Palmeiras. O Dudu. E confirma. Segundo o portal Goal. O Vasco teve no início do ano interesse no atacante do Dudu Palmeiras. Camisa 7 do Palmeiras foi alvo do clube de regatas Vasco da Gama. No início do ano. Quando o Alexandre Matos ainda era diretor executivo de futebol. O Vasco que agora segue num planejamento para 2025. E há essa confirmação. O Dudu foi interesse no início de 2024. Mas, segundo informações que nós buscamos, esbarrou na questão do salário. O jogador tem um alto salário. O salário mais alto hoje do Palmeiras é o Dudu. Cerca de 2,5 milhões em reais é o salário do Dudu. Seria, claro, uma excelente contratação se viesse para o Vasco e agregar muito para o ataque. Nós sabemos que, nesse momento, tá galera? Só para informação, não há nenhum interesse no Dudu. Não há nenhuma negociação futura pelo jogador. O Vasco agora planeja, sim, em 2025. Internamente temos essa informação. O presidente Pedrinho, juntamente com o técnico Rafael Paiva, o Marcelo Santana, tem um plano para trazer boas contratações no início da janela. Principalmente para o setor defensivo. Hoje é a prioridade, já que o Vasco, a gente fica sempre aqui esse questionamento e fica essa cobrança. No português, claro, com o meu Mosca na janela agora, não contratou bons zagueiros. Trouxe ali jogadores para o meio de campo, para o ataque, principalmente, para as pontas. E ficou a desejar no setor defensivo. Então, há um planejamento interno, já do presidente Pedrinho, para a contratação no setor defensivo para a próxima janela. Beleza? Mas, confirmado o interesse, houve sim o interesse do Vasco no início do ano, na época do Alexandre Matos, pelo atacante Dudu. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. É claro, o BTB Sports está na cobertura da seleção brasileira também. A gente está aqui no estádio, aqui é o Bezerrão, estádio do Gama. Acabou o treino da seleção, a gente trouxe as imagens, trouxe as informações também da seleção. E agora, para deixar o torcedor Cruz Maltino sempre bem ligado, bem informado, as informações do Vasco, beleza? Obrigado a você que acompanha até o final. Compartilha esse vídeo com o torcedor Cruz Maltino. BTB Sports em todos os lugares. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Um abraço. Tamo junto. Valeu, galera.